Ainda tá tudo do mesmo jeito. Os móveis, eletrodomésticos, livros, louças, prataria e até o carro continua na garagem. De encher os olhos dos pequenos. Muito bonitos os móveis e eu gostei sim. E dos grandes também. Além de conhecer um pouco da história do estado, a gente conhece um pouco das pessoas que fizeram isso acontecer, né? Às vezes a gente se sente muito distante dessa realidade que é tipo da construção do nosso estado, né? Mas daí a gente pode vir aqui conhecer. O Museu Pedro Ludovico funciona nesta casa que começou a ser construída em 1934 e que até 79 abrigou a família do fundador de Goiânia. Um imóvel bem preservado guarda relíquias da época. O museu ficou cerca de 10 meses fechado para a reforma e foi reaberto agora no mês de julho. E logo de cara já é uma das principais atrações da 12ª Primavera dos Museus. que acontecem em todo o Brasil até o dia 23 de setembro. O diretor explica que vai acontecer o Café com Pedro logo depois do horário de fechamento do museu, às 5 da tarde. Uma oportunidade de conhecer um pouco a história de Goiânia. Acontece na terceira quarta-feira do mês. E coincidentemente é essa quarta, agora amanhã, dia 19. E a gente quer trazer museólogos, historiadores, estudiosos para contar um pouco da história do museu e de Pedro Ludovico. E consequentemente a história de Goiânia. Todos os museus públicos do estado participam da semana. A entrada é de graça. Em tempos de tragédias, como a que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, é a chance de conhecer acervos que estão do nosso lado. Os museus aqui de Goiânia e do nosso estado são riquíssimos. Têm acervos maravilhosos que contam a história do nosso estado, das nossas pessoas. Então é muito importante que todos tenham acesso ao que tem nos museus. Outro museu que participa da semana é o Museu da Imagem do Som na Praça Cívica. O espaço recebe uma amostra especial de fotografia contemporânea. E uma exposição belíssima, que trata a realidade do simples, do rústico. Então está incrível a exposição, vale a pena conferir.